Ouça atentamente cada frase até o final desse vídeo e sua vida mudará para melhor. A diferença entre o gênio e o estúpido é que o gênio tem seus limites. A fraqueza da atitude transforma-se em fraqueza de caráter. A paz não pode ser mantida à força. Ela só pode ser alcançada através da compreensão. A realidade é meramente uma ilusão, embora muito persistente. A verdade é aquilo que resiste ao teste da experiência. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o seu equilíbrio você deve se manter em movimento. Em vez de se tornar um homem de sucesso, tente tornar-se um homem de valor. Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. A matemática pura é, a sua maneira, a poesia de ideias lógicas. Não se preocupe com suas dificuldades em matemática. Posso garantir que as minhas são maiores. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. O conhecimento e as habilidades sozinhos não podem levar a humanidade a uma vida feliz e digna. A humanidade tem todas as razões para colocar os proclamadores de altos padrões e valores morais acima dos descobridores da verdade objetiva. O segredo da criatividade é saber como esconder suas fontes. Todo mundo é um gênio. Mas, se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ela vai passar toda a sua vida acreditando que ele é estúpido. A ciência sem religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando origem à evolução. A mais bela experiência que podemos ter é o mistério. É a emoção fundamental que está no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Duas coisas são infinitas. O universo e a estupidez humana. E eu não tenho certeza sobre o universo. Eu, de qualquer forma, Estou convencido de que Deus não joga aos dados. Grandes espíritos sempre encontraram violenta oposição de mentes medíocres. A mente medíocre é incapaz de compreender o homem que se recusa a se curvar cegamente aos preconceitos convencionais e escolhe expressar suas opiniões com coragem e honestidade. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada novo. A natureza nos mostra apenas a cauda do leão. Mas eu não tenho dúvida de que o leão exista, mesmo que ele não pode revelar-se de uma vez por causa de seu enorme tamanho. Eu nunca penso no futuro. Ele vem em breve. Minha religião consiste em uma humilde admiração ao espírito superior e ilimitado que se revela através dos leves detalhes que somos capazes de perceber com nossa mente frágil e débil. Não é que eu sou inteligente, é que eu fico com os problemas por mais tempo. O bom senso não é nada mais do que um depósito de preconceitos estabelecidos pela mente antes de chegar aos 18 anos. Poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos do seu ambiente social. A maioria das pessoas são ainda incapazes de formar tais opiniões. Somente uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena. A coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele é compreensível. A fim de formar um imaculado rebanho de carneiros, um indivíduo deve, acima de tudo, ser uma ovelha. Obrigado por nos assistir até aqui. Se esse vídeo lhe trouxe algum ensinamento, deixe seu like. Conte nos comentários qual das frases mais fez sentido para você. Aproveite e se inscreva no canal para receber todos os dias mensagens de transformação e inspiração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho